Um homem de 46 anos veio a óbito após consumir carne de baiacu. Ele e seu amigo consumiram o fígado do baiacu assado e ainda deram um pedaço pro cachorro. Caraca, pro cachorro. A carne de baiacu é extremamente saborosa, muito apreciada, mas é necessário muito cuidado na hora de prepará-la, porque o baiacu abriga em suas vísceras uma neurotoxina muito tóxica, que é a tetradotoxina. Essa toxina atua diretamente nos canais de sódio, impedindo com que eles circulem de forma adequada e, com isso, leva à paralisia muscular. Tanto é que um dos primeiros sintomas é a paralisia na boca, paralisia facial. Esse nome tetradotoxina vem justamente do grupo dos baiacus, né? São os tetrodontiformes. E aí vai incluir baiacu, vai incluir peixe-lua, por exemplo, e vai incluir outros animais como o peixe-porco. Só que determinadas espécies de baiacu possuem uma quantidade exagerada de tetradotoxina. Quer dizer, exagerada não. A seleção natural selecionou que fosse assim. Mas algumas espécies são extremamente fatais para o ser humano. Então, provavelmente, eu acredito, que essas pessoas que comeram baiacu, e, bom, no caso, uma veio a óbito, elas simplesmente comeram uma espécie que não conhecia ou não souberam fazer o preparo correto. Aliás, preferiram comer as vísceras do animal, que pode ser um problema muito grande. Eu quero lembrar que a tetradotoxina é uma toxina que vai causar problemas sinápticos. Ela vai causar um problema neurotóxico, impedindo, por exemplo, que o seu diafragma funcione direito. E aí, cara, você não vai conseguir fazer com que os seus pulmões funcionem direito, e o cérebro sem oxigenação, o cérebro vai virar a pateia. Dessa maneira, não tem muito o que fazer, não. A tetradotoxina é uma toxina não proteica. E ela ainda é hidrofílica. E tem um problema danado, porque você praticamente não tem como solucionar esse problema. Você não tem um remédio que você possa tomar algo parecido. O que você pode fazer é uma hiperventilação, e esperar que o seu corpo se livre dela momentos depois. Depois, com o tempo, seu corpo consegue se livrar, e aí, você sendo ventilado, ok, fica tudo susto, tudo beleza. Você deve estar se perguntando assim, pô Henrique, mas por que que tu tá colocando esse careca bonitão aqui pra falar no vídeo? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Esse camarada aqui, cara, é o Antônio Florencio. E ele foi meu aluno, cara. Tu acredita? Esse maluco aqui, hoje, é doutor, pós-doutor, dá aula em universidade. O cara é mega power blaster, e foi meu aluno em São Gonçalo, Jardim Catarina, num pré-vestibular. Na época, eu lembro dele querer fazer biologia, ou algo parecido. Mas ele estava mais inclinado pra fazer química. Escolheu o caminho certo, e se tornou aí um grande cientista. Parabéns pelo canal, aconselho vocês a seguirem lá. E vamos esperar aqui o final da explicação. É necessário muito cuidado na hora do preparo. Eles acabaram consumindo logo o fígado. O homem em questão veio a óbito, seu amigo sobreviveu depois de passar alguns dias na UTI, e o cachorrinho também. Muito provavelmente eles não conheciam essa característica da carne do baiacu. Reservo este espaço não só pra destacar o orgulho que sinto em ver Antônio Florencio, um ex-aluno, se tornando um grande homem e cientista, mas também pra demonstrar os meus sentimentos pra família de Magno Sérgio Gomes, de 46 anos, que infelizmente deixou uma mulher e três filhos. E pessoal, tomem muito cuidado se for consumir carne de baiacu, porque sim, existe uma toxina muito poderosa, e não é pra ser consumido dessa maneira. Todo o meu sentimento aos familiares. Então, vamos lá, vamos lá.